Ae caralho, desfique Ae DJ, o beat acabou, viado Ae, agora sim, bate palma É o DJ Rafinho W, chama a Phil Ae, agora sim, bate palma Darada por pau, vai por cima e vem de costa Senta-se que tu aguenta, nó bota soca soca Senta-se que tu aguenta, nó bota soca soca Desce, desce com a boda, não para sem cansa Na vara agora não tem volta Desce com a boda, não para sem cansa na vara Ae, esse é foda Desce com a boda, não para sem cansa na vara Agora não tem volta Desce com a boda, não para sem cansa na vara Agora não tem volta Elas gostam desse bagulho aí Joga a cheleca por cima no meu palco todo vapor Vai, joga a cheleca por cima no meu palco todo vapor Vai, joga a cheleca por cima no meu palco todo vapor Joga a cheleca por cima no meu palco todo vapor Novo pique pras mulheres que gostam de seduzir Bota a bunda pra dentro e chacoalha Ae, DJ, o beat acabou, viado Ae, agora sim, bate palma É o DJ Rafinha, o W1, chama a fio DJ Rafinha, né? Eu só conheço Darada, darada por pau Vai por cima e vem de costa Cê tá chique, tu aguenta Novo pique pras mulheres, só caçoca Cê tá chique, tu aguenta Novo pique pras mulheres, só caçoca Desce, desce com a borda, não para Cê te lança na vara, agora não tem volta Desce com a borda, não bora Cê te lança na vara Ae, esse é foda Desce com a borda, não bora Cê te lança na vara, agora não tem volta Elas gostam desse bagulho aí Joga tchelega por cima No meu palco, todo vapor Vai, joga tchelega por cima No meu palco, todo vapor Vai, joga tchelega por cima No meu palco, todo vapor Joga tchelega por cima No meu palco, todo vapor O novo pique pras mulheres que gostam de seduzir Novo pique pras mulheres que gostam de seduzir Bota a bunda pra descer, chacoalha 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 Novo pique pras ninguém Obrigado.